Música Na sessão plenária da terça-feira, o deputado estadual Luciano Nunes do PSDB anunciou a formação da Frente Parlamentar dos Advogados, que recentemente ganhou a adesão de novos adeptos. Nós temos o deputado Severo Eulalho, nós temos o deputado Firmino Paulo, o deputado Aloysio Martins, todos esses que vêm a se somar como membros, como eu, o deputado Mar de Menezes, o deputado Robert Rios, o deputado João Mades, que compõem essa Frente Parlamentar dos Advogados. E essa frente tem o objetivo de acompanhar todos os projetos de lei que são encaminhados aqui à Assembleia e que são afeitos aos advogados, bem como defender os interesses dessa classe junto às entidades, junto ao governo do Estado e até acompanhar essas demandas e os projetos que tramitam também no Congresso Nacional. E o deputado estadual Firmino Paulo, do PSDB, falou sobre a lei que garante bônus pecuniário aos policiais civis e militares pela apreensão de armas. Segundo o parlamentar, o decreto instituído em outubro do ano passado e que garante aos policiais bônus que variam de R$ 300 a R$ 1.500, não está sendo cumprido. Apresentamos a essa casa um indicativo de projeto de lei para apreensão de armas, bonificação de policiais civis e militares que apreenderam essas armas e assistem sua função. Essa lei foi acatada pelo governador, foi encaminhada mensagem para essa casa, aprovada e posteriormente formatada através de lei em meados de julho do ano passado, julho de 2015. Posteriormente, esse decreto foi regulamentado pelo governo do Estado também em meados de outubro do ano passado e até hoje os policiais estão sem receber essa bonificação. Ou seja, nós temos várias apreensões durante esses meses, essas apreensões que foram realizadas não foram bonificadas e são direitos dos policiais. Esperamos que esses policiais requeiram administrativamente toda essa bonificação e essa bonificação seja efetivamente paga pelo governo do Estado. Além de oferecer a formação profissional nos mais diferentes segmentos, a Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão, se destaca em pós-graduação. Este ano, sete serão oferecidas pela instituição, sendo cinco na área do direito, civil e processual, previdenciário, ciências criminais, direito tributário e direito do trabalho, além da pós-graduação em auditoria e controle interno. Nós já estamos com as inscrições em aberto para todas as pós e a previsão é até o início de março começarem todas as pós. As aulas serão ministradas por professores consagrados dentro de uma carga horária suficiente, de acordo com a coordenadora, para contemplar todos os conteúdos. São 15 meses já contando com o TCC e os professores, a gente procura o melhor no mercado aqui de Teresina, que nós temos bons professores aqui no Piauí, como também a gente traz professores renomados, como a gente tem uma parceria com o Complexo Renato Saraiva, que ele já nos enviou vários professores renomados como Flávia Bahia, Matheus Carvalho, que vai vir aqui para ministrar o curso de direito administrativo, vamos trazer Frederico Amado, que é na Previdenciário, no curso de Previdenciário, entre outros grandes nomes, como Marcelo Ribeiro, que é do Damásio, que ele esteve agora conosco para falar sobre o novo Código Civil nas pós de direito civil. Então a gente procura unir um ensino de qualidade, com valor acessível à comunidade. Mais informações no site www.alep.pi.gov.br barra escola ou pelos telefones 3133-3352-3133-3350.